Fala aí galera, beleza? Bom, estou aqui no jogo Borderlands Estou no PS3 Está aqui conectado o controle Aperta aqui o botão Home Vou segurar o botão Home aqui Que eu consigo mexer nas configurações com o controle Vou atribuir um outro número aqui 3 Trocou aqui para mim Cruzinho aqui Vou colocar um de novo Se não conseguiu mexer Beleza Sai aqui Vamos de novo aqui Seguinte Eu vou mexer levemente aqui o Analógico Direito Beleza? Que vocês observem ali na Na mira do personagem Olha Tem um Dead Zone Pouco mas tem Olha só Vou mexer aqui Olha Mexer até aqui Reparem que a arma nem mexeu lá Olha Agora que mexeu Está vendo? Mais um pouco Esse aqui Olha Esse aqui também Olha Que é Para cá Olha Olha Agora que ele começou Olha Certo? O analógico é duro Um pouquinho duro Não sei se ele vai ficar mais Mole com o tempo Ele não é mole Igual ao original Eu tenho Dualshock 4 Aqui É Bem gostoso Analógico Eu tenho o controle do 360 também Que o analógico é bom demais E Eu queria esse aqui Para jogar no PS3 Para não ficar O controle do Dualshock 4 Ele funciona Só que Esse é o problema Não tem o botão Home É isso aí galera Estou aqui no Gran Turismo 6 Então O que eu queria testar aqui No caso Mais Os gatilhos A sensibilidade deles Então Vou apertar aqui Só um pouquinho E Vocês vão olhar Aqui Nessa Parte que mostra A aceleração Então Vou apertar só um pouquinho Olha Ele já está acelerando Segurou Aumentar Aumentando Devagar Aumentar Aí eu vou Com tudo Olha E o freio também vai funcionar da mesma forma Olha Só um pouquinho de freio Ou tudo Então aqui é legal Bacana Isso aí galera Estou aqui no Killzone 3 Estou aqui no Killzone 3 Deixa eu ver uma granada Deixa eu ver uma granada É o seguinte É o seguinte Vocês vão olhar aqui então na arma Na mira da arma Eu vou começar A mexer no analógico Então olha só A hora que ela demora Ela tem uma deadzone ali Olha A zona morta Para cima Para cima Parece que é maior ainda A deadzone Para baixo Bom Então é isso que me incomoda Nos controles assim No caso É óbvio A gente está querendo demais Também Pelo preço do controle E está excelente A Pichal está de parabéns Pelo controle Pelo custo benefício No caso O analógico é um pouco duro Em relação A uso da Sony Lógico Tem como também E Até entendo Então É um controle Bacana Mas infelizmente Para jogo de tiro Assim Eu Não usaria Olha só A diferença Repara aqui Olha Está vendo Eu só encostei no controle Olha E ele já está começando A mexer lá Então Não tem deadzone nenhuma A calibragem É perfeita Para cima Para baixo Você só encosta No analógico Olha Vai para cima Para baixo Olha E tem o lance De você Ir mais rápido Ele é bem melhor Você vê que o outro Ele já vai de uma vez Olha Esse aqui você vai Olha Só quando você coloca tudo Mesmo Então Esse aqui é Tipo Bola E para cá Também No caso Desse aqui Olha Você mal encosta No negócio Ele já Olha 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 Ele está ligado Está no 1 Aqui está a casa saindo assim A bateria dele descarregou Então Liguei no cabo Certo Então Esse é o grande lance Do resto Meu Para jogo de corrida Lime e tal Eu não vi nada de empecil É mais para jogo de tiro Que é o meu Eu sou encanado com isso Ele é barulhento O da Sony Não faz barulho Para que eu Apertei aqui o botão Aqui Esse aqui é bem barulhento Aqui Se eu soltar aqui Parece que ele bate aqui E aí sai esse barulho Vou segurar aqui É que você não vai jogar assim Você vai jogar assim Então é isso Espero que tenha ajudado Alguém aí Sei lá O controle é ótimo Pelo gosto dele É maravilhoso E Espero que eu me acostume Com ele agora Jogando bastante Não tenho só jogo de tiro Para PS3 Mas beleza então Valeu galera Até Tchau 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 Tchau